Muitas são as aflições do justo, mas Deus os livra de todos. Graça e misericórdia esteja sobre você e sobre a sua família, em o nome de Jesus. Que o sangue de Cristo os livre de todo o mal. E que Cristo Jesus, através do seu Espírito Santo, o guarde você e a sua família como a menina dos teus olhos. Quero falar para você, Deus é contigo, Deus é que te guarda, Ele é o guarda de Israel. Ele não dormita, Ele não dorme. Tem anjos te guardando, te protegendo em todos os seus caminhos. O Espírito de Cristo habita em você, faz morada em você. Quero te pedir, inscreva-se no nosso canal, dê um like, deixe o seu comentário. Que Cristo Jesus, assim como está te abençoando, abençoe outras pessoas. E essa palavra possa chegar a eles. É o que eu peço, em o nome do Senhor Jesus. No decorrer do dia, as bênçãos do Senhor virão sobre você. Você tem clamado a Deus todos os dias da sua vida. E eu quero trazer uma palavra que se encontra lá em Salmos, no capítulo 9, no versículo 1. Ouça esta palavra, as bênçãos de Deus virão sobre a sua vida. Eu vou profetizar agora, em o nome do Senhor Jesus. E o estado ao qual você está, será melhor. Bem melhor. Porque Cristo abrirá as portas. Cristo libertará os cativos. E dará ao reino. Eu falo pra você. Jesus reina. Jesus é o nosso Senhor e Ele transforma. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. É isso que Deus faz. Ele nos faz adorá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo. O Seu nome. Porque Ele sabe que nós somos fracos. A nossa estrutura é pó. Mas Ele nos fortalece a cada dia. E por agradecimento, nós abrimos a nossa boca e louvamos a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito de Cristo penetre no seu coração a cada dia. Que Ele penetre na sua família, nos seus filhos, guiando e os dirigindo em todos os seus caminhos. O versículo 9. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido. Um alto refúgio em tempo de angústia. Hoje, Deus está entrando com providências na sua vida. Você não será mais oprimido. Você não estará mais angustiado. O Espírito Santo está tirando toda a dor, toda a mágoa, todo o rancor. Tudo aquilo que fizeram contra você e contra a sua família. O sangue de Cristo hoje é vertido poderosamente sobre cada membro da sua família. Que Jesus Cristo o abençoe e o guarde como a menina dos seus olhos. Deus te conhece no íntimo do teu interior. Ele sabe o que procede do teu coração. Ele sabe que mesmo na fraqueza você caminha com Ele. Mas é Ele que te ajuda, é Ele que te fortalece. É Ele que derrama graça sobre graça. As misericórdias de Deus estão sobre você e a sua família. De quantas coisas Deus livrou os seus filhos. Mas, por causa de você, que pede em oração a Deus guardá-lo e os protegê-lo. Em nome do Senhor Jesus, receba esta palavra. Não sou eu que estou falando. É o Espírito Santo. Eu profetizo na tua vida. Benção sem medidas. Que a glória de Cristo resplandeça sobre você e sobre a sua família. Tem misericórdia de mim, Senhor. Vê como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem. Tu que me levantas das portas da morte. Para que eu conte todos os teus louvores às portas da filha de Sião. E me alegre na tua salvação. Alegre-se. Deus é contigo. Deus sabe o que você passou. Mas, Deus lhe abençoa hoje. Antes do fim dar da tarde, uma bênção virá a você. E você glorificará a Deus em o nome do Senhor Jesus. Eu te peço. Quando vier a bênção, coloque nos comentários. Para que outras pessoas possam ser edificadas. Nunca se esqueça. Jesus é contigo. O Espírito de Cristo habita em você. E a última palavra é de Deus. Na sua vida. Na vida dos seus filhos. Em o nome do Senhor Jesus, esta palavra é para você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu quero te pedir, inscreva-se no nosso canal. Dê um like. Deixe o seu comentário. Compartilhe. Para que outras pessoas possam ouvir a palavra. E serem edificadas e abençoadas. Em o nome de Jesus. Tenha um bom dia.